Vamos apresentar agora a parte final da minha conversa com Annabella Taborda. Do ponto de vista do que me dizem, não vêm para aqui muitas pessoas por causa do parking. O que é que o BIA tem feito para o parking? Porque aqui custa um dólar mais por hora do que custa na College Street. Porquê é isso? E porquê é que nada tem sido feito por causa disso? O lobbying temos feito é bastante. Mas não tem tido sucesso? Oh, Nelly, se calhar precisamos de mais apoio, de mais pessoas a fazerem barulho, mais pessoas irem bater à porta. De quem? Olha, do councillor, por exemplo. Do councillor. Dos councillors. Mexam-se. É a mesma coisa que me disseram a mim quando foi do nome da Dandas. E então muita gente veio até comigo a pensar que eu tinha uma solução. Eu disse, não, meus amigos. Ou um indivíduo... Mas concordaste em mudar o nome da Dandas? Foste a favor da mudança? Tive, claro, sem dúvida. Que é mais uma vez a quebrar história. Mas é uma história relativa. Ah, depende da interpretação. Só explicar uma coisinha. Estas pessoas que assinaram, 14 mil pessoas fizeram uma assinatura. Eu tive não sei quantas pessoas que vieram falar comigo e que eu lhes dei a solução. Eu disse-lhe, meus amigos, tu estás no Facebook, não estás? Então começa tu uma petição. Pois. E já agora pede ao teu amigo para assinar e ele peça ao outro. Ninguém fez nada nela e não fazem nada. Não se pode deixar só nas costas de uma pessoa ou de uma instituição. Tem de haver tal e qual. Porquê que a Ana Bailão não foi eleita? Porque muita gente não se levantou para ir votar. É triste. É muito triste. Quando é hipopolítico não quer dizer nada disso. Pronto, certo. Mas eu concluí na área, perdi por 3 mil e tal votos e não foi só por causa das pessoas. Mas pronto, o que eu quero dizer... O dia certo da Ana vai chegar para ser maior de Toronto. Eu concordo. Mas o que eu quero dizer é que... Precisamos do apoio da população de muitas destas coisas. Não só dos portugueses. É todo o pessoal que vem aqui. Então porquê que não fechamos uma reunião pública? Porquê que eu não fechamos? Porquê que vocês fazem as suas reuniões todas fechadas? Porquê que nunca põem as provas dos orçamentos? Mas são públicas. E são públicas que eu posso ir buscar. Mas quem quiser ir assim... Não, não, não. A reunião é pública. Todas as pessoas... Quando é a próxima reunião? A reunião do AGM, agora não lhe sei dizer, porque é quando se fecharem as contas. Mas as reuniões são... Eu não estou a falar nas tuas reuniões regulares que tens que fazer acordo com o teu mandato. Estou a falar em... Não é a GM. Abrir uma reunião especial para todo o comércio da Dundas Street. Seja português, seja a qualquer outro. Ok. Eu nunca ouvi nada disso ser feito. Não. O que temos e tivemos, por exemplo, quando foi da mudança do nome da Dundas, nós tivemos N reuniões, e eu não quero dizer quantas, três, quatro. E as últimas até foram na esquadra da polícia, onde foi convidados todos. Mas atenção! Todos os donos de prédios e os donos dos pequenos negócios recebem... Se a Nelly não recebe, não sei porquê, recebem uma cartinha nossa a dizer... A reunião vai ser no dia tal, lá está às horas. As últimas, por causa do Covid, passaram a ser virtuais. Portanto, dá possibilidade de qualquer pessoa, seja lá onde estiver, está presente, não é? Sim, sim. Mas isso é... E temos de pôr, e até a cidade que entrega, que vão pôr nas caixas dos correios. Pois sim. Portanto, sem dúvida... Agora, eu tenho de estar a ligar a pessoas para pedir, por favor, venham. Porque não aparecem. Eu sei que não é sempre fácil estar à frente deste tipo de organização. Há um pedido que eu tenho que fazer. Estas ruas aqui, aos lados, Cool Mind, todas elas, têm um sign lá há muitos anos que diz que não se pode estacionar da meia-noite até às onze da manhã. Para quem tem negócio nesta área que não tem... E a rua está vazia durante até às onze da manhã. Não há espaço na rua, não há espaço de parking, e agora os side streets também não se pode começar a trabalhar senão depois das onze horas da manhã se quiser trazer um carro. Alguma vez viram isso para dizer à cidade isso já não é necessário ter nas ruas aqui? Vou ser honesta, não. Não falámos com eles até porque eles viram-se para nós e dizem menina, mete-me no teu lugar, tu tens andanas aqui. Mas eu concordo. Mas isso não faz sentido. Quando tiram-nos com o Café Tio, o Parking da Thunders, e não podemos estacionar nas ruas de lado, nenhuma dela, porque tem um sign que vai para trás trinta anos, e porquê é que aquele sign está lá? Por causa do que era escolas, para as pessoas que venham trazer crianças de longe, não deixarem o carro aqui e irem trabalhar downtown. Era por isso a razão que nos foi dada naquela altura em porquê que só se podia estacionar às onze horas. Mas isso já não acontece. Não. A polícia agora aqui não há... Então, espaços vazios, eu chego às nove horas e não posso estacionar, se não vou apanhar um tiquete dez minutos depois está ali. Claro. Como é que não há o BIA a verificar estas coisas que podem trazer mais pessoas para a dandas, se estas ruas que são para lá podem ter espaço? Olha, pessoalmente não o fiz, pessoalmente não o fiz, até porque há tanta coisa para fazer, mas faço-lhe uma promessa. Vou fazê-lo. Eu tenho fotografias dos cem dos todos, eu mando para ti. Está bem. Ótimo. Eu não... Como digo, eu podem dizer que eu me calar, porque eu não tenho... Não podem. Há história em porquê que foram postos lá que já não existe hoje em dia. Mas o que eu quero dizer é que eu sou difícil de calar também às vezes. Mas me too. Só I'll join you. Sim, vamos... Não há problema. Não há problema, sem dúvida. Não, mas eu acho que é uma excelente ideia e é um problema enorme que eu reconheço que há, porque... É. Todas estas ruas, desde Ossington até a Lansdown tem aqueles signs que diz não se pode estacionar da meia-noite até às onze da manhã no outro dia. Abrimos negócio e às nove horas da manhã tens que esperar duas horas e dar uma volta por aí para depois vir estacionar aqui. E a polícia sabe isso, se tiveres dez minutos para às onze estacionado levas um etiquete logo. Claro, claro. Não, é uma forma de coletar. Não, eu tenho essas multas para apresentar. Não faz sentido nenhum. Ok. Então vamos, esse projeto que vamos as duas, nós as duas. Temos que fazer um update. Sim, ok. Porque há este BIA, as pessoas têm que conhecer, não é só este, há oitenta e três BIAs na cidade de Toronto. Exato, exato. So, tem-me que... A gente quando vê estes projetos de um galo aqui e um galo ali, mas nunca é apresentado contas a ninguém, não é nada. Mas são, Nelly, tu não viste quanto é que custou. E tu não disseste. O galo custou, se não me engano, cinquenta mil dólares. Não estou a falar do galo, estou a colocar o galo ali, em colocar o trabalho todo de fazer aquilo tudo à volta. Foi mais de cinquenta mil dólares. Ah, o trabalho foi todo de graça. A cidade deixou fazer trabalho de graça com os sindicatos e tudo lá dentro para fazer uma fundação ali, foi dada de graça e tudo? Sim. Uau. Ok. There's a difference. Foi, foi. E a própria cidade, eu digo-lhe, no dia do lançamento, aquelas florzinhas todas, aquilo tudo, o letreiro, eles foram impecáveis. E eu agradeci a essas pessoas em público que tiveram o cuidado de pôr tudo bonito para nós podermos ter uma coisa condigna, não é? Sim, sim, sim. Portanto, foi, foi. Não houve ali o indivíduo que fez os buracos e que pôs o cimento deu-nos de graça, claro que é reconhecido. É. Os pilarzinhos, já não me lembro se fomos nós, comprámos, foi a Associação Migrante de Barcelos que comprou. E o trabalho, como vocês viram, de levar o galo desde o St. Christopher's House até lá foi a Associação Migrante de Barcelos. A polícia foi super simpática, não nos levou nada de vir comandar o trânsito. Aliás, eles até estavam a gostar e nunca vi trânsito parado sem buzinarem, porque estava toda a gente de boca aberta a ver um galo passear. Portanto, são momentos com pequeninos momentos interessantes. Só mais uma pergunta. Sim, senhora. E tem a ver com se a CAPO está a realizar a parada na Tandas. Eles têm custos que só eles têm que pagar e não parte do West ou da BIA. A maior parte das coisas estarão pagas, não é? A maior parte das coisas estarão pagas. O que é que eles vão pagar? Nós só teríamos a polícia, por exemplo, das 11 da manhã. Right. Eles têm de pagar entre as 9 e as 11. Ou 8, talvez. Pois. A vedação. Aqui deveria ser das 9, não é? Talvez na Lansdown é das 8. Mas eles sempre pagaram da Lansdown. As vedações já estão pagas, os part-up parties já estão pagos, não vamos cobrar nada, não faz sentido. O que mais é que eles vão ter de pagar? Vão ter de pagar pelo... Limpeza. Limpar. Mas é só dos cavalos, porque o resto também não podemos dizer ai, puseram ali, era da parada ou era do BIA. Eu disse mesmo, isso foi falado comigo, eu disse, não, não vamos estar, isso é ridículo, não é? E a Dandas vai estar aberta como? Metade, total, ou só o centro, ou só o lado, para a parada? Para a parada é o centro, são as duas faixas do centro, o ano passado já se tinha falado nisso, porque se houver alguma coisa, alguma emergência, tem de chegar para o lado para poder rolar os... Portanto, a emergência e pronto, haverá algumas coisas que não serão postas até depois da parada passar, mas isso é mínimo, mas é... Agora, não sei se o Joe tem mais custos, disso aí já não posso falar, porque eu não sei o que é que eles têm ou não, mas daquilo que é em conjunto, como foi o ano passado, não é? Este ano será mesmo a polícia das nove às onze ou das nove às dez, não tenho bem a certeza qual é o horário. E tem sponsors para o The West? Tem algum sponsor? Temos nada grande como tem a parada, não é? Mas a parada também já tem muito mais anos do que tem o The West Fest. Portanto, mas temos pequenos sponsors, por exemplo, o IC Savings será um dos sponsors também e outros. Ok. Olha, agradeço teres vindo cá. Desculpa-se se ofendi de alguma forma, mas sei clarificar as coisas para o público que as pessoas falam, mas não fazem as perguntas certas no momento certo. Eu adoro clarificar. Se dói, dói. Se não dói, não dói. Não há problema. Absolutamente. Relativamente aos números, eu vou vê-los, não os tenho de cabeça. Isto é da cidade de Toronto. Não é. Agora, o que é que está debaixo disto aqui é que tem de se ver, não é? Tem de se abrir isso e desagregar. Pois, mas Anabella, isto tem a tua assinatura? Tem, tem. Tu assinaste isto? Mas eu assino tanta coisa, eu não vou lembrar-me-nos para nós. Um relatório, eu não, sem saber o que eu estava assinado, porque isto tem a tua assinatura aqui. Sei, está, está. Eu tive a ver, disse isto, é Anabella? É, sou eu sou. São. Não, não, mas o que está debaixo de cada categoria, porque não faz sentido essas categorias, mas são categorias... Já, porque, 308 mil dólares para promotional and marketing e gente a nossa não teve nenhum dólar para fazer a promoção do The West. Exatamente. Não, não é. Muito obrigada. 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 E vamos então depois combinar outro dia também. Eu quero clarificar e com o orçamento de 2024, porque esta é a última que eu tenho em 2023. Sim, senhora. Ok? Obrigada, boa sorte e nós vamos estar na Dandas. Obrigada. Ok. Embarque na aventura da sua vida com os nossos passeios em grupo para destinos deslumbrantes ao redor do mundo. Junte-se a viajantes com interesses semelhantes e crie memórias inesquecíveis enquanto explodirem o mundo. Reserve o seu próximo passeio em grupo e deixe a jornada começar. Contacte Nelly Pedro. Espero que gostaram da minha conversa com Annabelle at the border e se tem algum comentário a fazer convido-os a fazer no Facebook onde pode ver novamente esta gravação assim como também no nosso canal de Youtube da gente da nossa em Youtube também vai poder acompanhar ao ver novamente esta entrevista em total não só algumas das partes que estão aqui mas em total vai ver a conversa. se tiver algum comentário entre em contato comigo gostava de saber para a semana tenho uma conversa com o José está aqui o presidente da ACAPO vamos agora terminar o programa de Bom Dia desejo a todos um bom fim de semana obrigada por estar comigo das 8 até às 9 com a gente da nossa e agora com o programa Bom Dia foi um prazer e até para a semana para o dia 1 de junho o primeiro programa de televisão da comunidade portuguesa e o número 1 no Canadá um beijinho a todos bye bye até para a semana